Vamos com o Kong, vamos com o Kong, vamos com o diferente, vamos com o Kong. O in-rate do Kong está baixo e eu quero melhorar, tá ligado? Está 45%, porém ele só tem 31 partidas, então se você der uma espamada com o Kong, dá para subir esse in-rate dele, velho. Se der sorte também com a equipe, né? Se der sorte também com o Kong, dá para subir esse in-rate do Kong. Mas não tem. Pronto. Bom, comecei por esse lado aqui, eu sei que é salina do Dragon. Vamos já dar um gank aqui nesse Orne. Que viagem é essa, velho? Ganha aqui em um minuto. O legal dessa rotação é isso, velho. Deixa com eles aí, deixa com eles aí. Senão vou perder muito tempo. Ganha aqui em um minuto de jogo, isso é excelente, velho. Valeu, Moreno. Galera, dei um feedback lá no... No vídeo de hoje do Vainglory sobre a questão da edição. Estou avaliando um editor aí, ele está me ajudando e eu estou ajudando ele, né? Porque ele está pegando experiência também, show de bola. E caso... Ele vai passar por um mês aí, período de teste. E se ele se sair bem, eu vou estar contratando ele como editor dos vídeos. Tanto do canal do Brawl Stars como do Arena Ovela. Vai ser show de bola, isso vai me ajudar muito. É questão de tempo, que é o que eu mais reclamo aqui. Assim eu posso trazer vídeo todos os dias sem falta. Tanto no canal do Brawl Stars, quanto no canal do Arena Ovela. O Dragon vai surgir, velho. Queria ajudar lá em cima, mas não dá não. Deixa eu avançar um pouquinho. Avançou. O Dragon vai surgir, velho. 5K. Só joguei o primeiro mês de lançamento. Sim, eu também, Rock. Só que o problema, Rock, é que eu não... Como eu sou produtor de conteúdos do Arena Ovela, eu não posso diminuir o tempo de produção de conteúdo e tal. Opa, tem que olhar aquele dado. Então eu tenho que manter meu tempo de live e tudo mais. E acaba que não sobra muito tempo aí pra estar jogando o Brawl Stars o quanto eu queria, tá ligado? Tem 4K, 1.000. Cara, eu acho que se eu tivesse focado no Brawl Stars pra valer, eu já tinha 8K pra 10K, sério. Já estava em relação com a minha cara, eu tava com 10K, velho. Não é do Anai, modus milde, não é isso não, cara. Aqui realmente estaria, velho. Dá tempo pra isso, cara. Aqui é muito simples você pegar, dar esse carro, velho. Depois disso que fica difícil, velho. Mas antes, ser tranquilo, velho. Eu vi o assassino ali vindo, cara. Eu tô esperando ele chegar mais próximo. Aqui, ó. Vai, chega no Yonix, você vê? Tem que tomar uma sequência desgraça na sua vida. Tem um Grakão na nossa equipe, né? É só o Grakão puxar, puxa, Grakão. Não dá pra iniciar aí, não, velho. Porque o Kine é vivo, não. Não, não dá, não, cara. Tem que puxar o Yonix, Grak, aqui, velho. O Grak burro, velho. Agora eu vou sair, porra. Ah, eu vou ficar aí o meu tempo todo, cara. Não dá pra ficar a minha vida toda aí. Tem que formar, cara. Ah, o Kine chegou ali, vai matar geral, deu ruim. Vou voltar lá, velho. Que merda. Yonix, não fodeu o jogo agora. Quer dizer, o Grak, ele nem sabe disso. Ele não faz a mínima ideia que ele fez isso. É falta de noção de jogo isso, tá ligado? Tipo, tinha que pegar essa aqui. Tava todo mundo ali já aglomerado. E ele saiu, velho. Ele saiu como se ele quisesse puxar o Dragon, mas não ia rolar o Dragon. E aí, Eri? Salve. Que nem caiu fora, cara. E eu também. Ainda bem que não levou o Dragon, velho. E nem torre. Eu quero formar, cara. Só isso. O Kong é farm. O Kong é farm e fica gigante. Farm e fica gigante. Eu vou pegar logo o meu Blue, cara. Por semana é péssimo pra formar. Do que eu quisesse puxar o Dragon. Se o que querém subir? É fácil subir demais. O que é o Sonic? 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 Não, tô ligado que o mago vai subir aqui, deixa ele subir que ele toma. Não, já era, tô aí, cara. Já era a torre, já era a Dragon ali. Esquece, o negócio é Cauter Jungle agora. Vamos pensar que o Cauter Jungle e levar a torre dos caras, velho. É assim que você compensa quando os caras levam o objetivo lá embaixo. Só que agora deu merda levando a Mid ali, né, velho? Isso aí já deu merda. O Draco errou pro chão, velho. Nossa, o Draco é péssimo. Vamos lá, vamos farmar e trabalhar pra próxima. Tchau, Jeff. Fiz um conto pra te ajudar com o seu código de convite. Ô, louco, agora é novelo? Agora, lascou-se porque já acabou o evento, cara. Ou é do... Ah, você quer do Arenovelo? É da... Sincraft? Então, é DX67360. DX67360. Nossa, como esse jogo tá tanto ruim, velho. Tem que adiantar build logo, velho, pra poder destruir isso aqui, velho. O Blue já surgiu, velho. Gratulho de experiência e ouro. Bora, bora, bora. Eu tenho que fazer a Omni-Arma logo, velho. Só pra saber se é a pessoa que eu tô pensando ser. Onde tu mora? Eu moro em... Em Ubaúba, Sergipe, meu querido. Olha o Yon lá, ó. Aí é FreeQ, hein? FreeQ. God. Fazer um Proxy aqui pra ver se a gente... Ah, já passou os meninos ali, velho. Proxy se for da próxima troca. Acredito que já vai surgir o Blue dele aqui, hein, velho. Ele vai iniciar o Blue, ele vai iniciar o Blue. Deixa ele iniciar o Blue que eu roubo. Isso. Triple kill. Morri. Só deu pra fazer o triple kill. Jeff se acha. Eu me acho nada. A Star é... O Yon pesando... O time todo pesando, na real, né, velho? Eu tô 10 barra... Quer dizer, a equipe pegou... 10 kills. De 10 kills, 8 foram minhas, velho. O bom é... Tô crescendo. Começar a destruir o joguinho. E viu o Fidapesta. Olha aí, o brother. Eu sou menos brava, velho. Sou menos brava. Isso que eu chamo de... Isso que eu chamo de suporte, velho. O braque dele, velho. O braque dele sabe jogar. O nosso tá aprendendo, velho. Que vergonha. A magia perdeu a torre, velho. Ela perdeu a torre depois de eu ter ajudado ela, velho. Uma magia perdendo com o KillGross. Não dá, velho. Não dá perder com o KillGross. De magia, velho. Magia ganha fácil, cara. Fácil, fácil, fácil. Tá bem. Aí emocionou. O cara não foi emocionado, velho. Tipo... O Yon tava sozinho do copo, tá ligado? Eu fui pra cima, só que ele teve suporte, velho. Eu até um tempo. É pra você levar logo, velho. Que merda, hein? Tô sentindo total nesse jogo, velho. Mas vamos lá, Jeff. Não ocupa os outros. Faz o seu. Faz o seu. Faz teu nome, garoto. Dois. Dois. É uma porra da bênção aqui, velho. Eles estão direto pro demo, velho. Tá todo mundo lá em cima ou quase todo mundo? Ah, droga. O Yon, vai lá, velho. Droga, morreu todo mundo já, velho. Caralho, ruim. Só morre, velho. Vamos ver ele chegando. Desativei o chat só pra ver ele chegando, velho. Vamos ver ele chegando aqui. Essa porra só morre, velho. Não clica. Não, não. 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 Que se render, doido. Tô me matando aqui pra ver se essa porra só quer se render. Se render. Ai, ai. Se grack, meu Deus. Se grack, tá um deus nessa bagaça, velho. Morri ainda, velho. O Kine foi. Chegou mais alguém ali. O Kine que me matou, velho. Eu ia vencer, cara. Retrie. Oh, será que não? Meu Deus, cara. Esse ônibus não mata ninguém, velho. Eu tô tremendo aqui. Que é uma partida tão fácil. Então, eu perdendo. Por isso que a gente cai, velho. Eu tô com a reta lascada com o Kong. Mesmo jogando bem com ele, é difícil de subir, velho. Que é uma partida tão fácil. O Kine é muito... Ah, meu Deus. Não culpa os outros. Faz o seu. Faz o seu. Faz o seu. Mita, meu parceiro. Faz um pentakill aí, se for necessário. merda 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 olha pra isso velho o toque pariu velho cada que o maior não faz isso velho torre já perdendo a torre de todo jeito a ódio a ódio eu tô passando mano esse jogo vai nosso senhor já tá morto só pra só pra anotar aí viu é que alguém velho Vazê, vazê, vazê Queria roubar ele, é Opa, sumiu Opa, aqui não dá não Já foi Tô vendo você, viu Ah, merda Não consegui explodir os dois, cara Aí eu entreguei o doce, né, véi Boa, 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 Crack Uma coisa na vida, agora Uta Pô, o Crack tinha Uta, ele morreu com Uta, véi Não, não morreu não, ele tá vivo Tá, que pariu, matou Fiquei bugado ali, véi Deu bom, deu bom nada, véi O crime vai chegar agora, mata o grau, reseta Mata a margem, reseta Ou, ou, ou matou, ó, matou uma, resetou O cara foi pra cima, debaixo de torre, vai dar merda, resetou Vamos ver o que eles vão fazer, agora é recuar, véi O eliminação tem destruída a torre Deu bom, deu merda, deu bom, deu merda, deu merda, deu merda, deu merda, deu bom, deu merda, deu merda, deu merda, deu merda, deu merda, deu merda... não deu bom, deu merda Porra, eu já falei. O seu time tem destruído a torre. O plano da Klyon tá indo, velho. Pelo amor de Deus, Klyon, sozinho. Full papel, cara. Com o Klyon do outro lado. Isso, ajuda aqui, garotinho, vá. Isso, garotinho. Agora deixa eu só pegar esse meu red, viu? E meu blue. Quero pegar o Yon sozinho aqui, velho. Vai dar ruim lembrar aqui. Ia, mataram antes. Aqui, 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 Jeff, 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 aqui, Jeff. Pô, lá, cara, lá, cara, lá. Aê, cara. É treta. Não tinha como perder esse jogo, não, cara. Tô me matando aqui, velho. Aê, Vitória. Boa. Pelo menos um no time que jogou, cara. Porque o Yorne ficou 08, meu parceiro. 08, velho. Pelo menos um, cara. GG. Não carrega aí sozinho, não, velho. Esse cara jogou bem. Aê, cara. Bom, essa, dessa vez, sem dúvida, é o MVP, meu, cara. Isso aí não tem como nem ter dúvida, velho. Vamos lá, simbora. Já pensou se não foi? Alguém deu assistência pra cara. Ah! Tama aí, Jeff. Ele deu muita assistência, cara. Ele ganhou o MVP com assistência, velho. Tá vendo aí? Ó, não fica confiante, não, hein. Fica confiante, não, Jeff. Carreguei sozinho, não, cara. Eu matei muito, só que o cara deu muita assistência, velho. Ajudou demais o time, velho. Fiz triple kill, ele também fez triple kill, cara. Ele também matou bastante. Falador passa mal, passou, velho. E pior que passou, cara. Deixa eu ver aqui como é que ficou esse negócio, velho. Ele pegou 11 assistência. É isso, galera. Ele ficou com frag de 9 barra 6 barra 11. Eu fiquei com frag de 14. Deixa eu sair da frente aqui, velho. Deixa eu tirar fisiquinha aqui. Pronto, aí, ó. Eu fiquei com frag de 14 barra 5 barra 2. Ele ficou com frag de 9 barra 6 barra 11. Ele conseguiu o MVP, pois ele estava presente aí em mais kills, mais eliminações. Então ele conseguiu ali um bom número de eliminação 9 e um bom número de assistência que foi 11. Eu consegui poucas, infelizmente, só consegui duas assistências. Eu não participei muito do TF. Eu chegava e explodia logo, meu parceiro. Agora vamos dar uma olhadinha aqui na estatística do jogo. Meu dano causado foi pouco, não sei o porquê. Como foi tão pouco assim, 17%, já que eu chegava e explodia. Eu acho que é porque eu foquei muito a DC e eles têm pouco life, tá ligado? Tipo o Yorn, eu chegava e dava duas e ele morria. Aí eu fiquei com pouco. E a taxa de participação foi de 55,2%. Atenção! Obrigado.